Um assunto que sempre me chama a atenção é o valor que o ser humano dá para a opinião alheia. Por essa razão, atribuímos tanta importância ao que os outros dizem ou pensam de nós? Mesmo quando afirmamos que isso não nos afeta, no fundo, no fundo, levamos um choque quando somos desprezados ou ignorados. Aprendi que a necessidade de reconhecimento é o pilar da autoestima, pois desde quando éramos crianças somos rodeados pelo carinho sincero de quem nos amava. Mas lembre-se, filhos, cada um de nós é capitão do seu navio, ou seja, devemos confiar em nós mesmos antes de esperar isso dos outros, pois sem equilíbrio e segurança perderemos fácil o caminho a seguir e faremos da opinião do outro um norte para nossa própria caminhada.